Oi pessoal, tudo bom? Felipe aqui da loja Orquídeas e Afins com mais uma novidade pra vocês. São as rosas do deserto, tá? Uma planta muito pedida aí, né? Muitos clientes pedem. E aí nós acabamos pegando um lote, nós pegamos um lote pequeno, são mais ou menos 40 plantas, tá? Que é só pra gente fazer um teste pra ver qual que é a saída, conforme for, se tiver uma boa aceitação, nós traremos mais variedades e cores também, tá? No caso, esse lote todo é da mesma cor da flor que aparece aqui na capa do vídeo, tá? Eu já vou adiantar alguns assuntos que são muito perguntados pra nós por comentários aqui no YouTube. Primeiro assunto é quanto fica o frete. Então, pessoal, ao entrar no site e colocar os produtos no carrinho, o site calcula o frete, tá? Então, só depois que você colocar os produtos no carrinho e escolher, o site faz o cálculo do frete. Se porventura, quiser alterar alguma coisa, pode alterar que fazer o cálculo não gera nenhum tipo de cobrança, tá ok? Outra coisa, como faz pra comprar? Na descrição aqui do vídeo tem o link pra você acessar o site e conferir as plantas, essas e muitas outras. Ou se preferir, acessa lá, comprarorquideas.com.br. Aliás, tem um monte de item com desconto muito bom lá no site por conta da Black Friday, tá? Tem bastante coisa mesmo. Então, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês as plantas aqui, uma a uma, pra vocês terem uma noção. E vamos falar um pouquinho do cultivo, tá? Primeiramente, gente, a rosa do deserto, embora compacta, tá vendo? Ela não tá grande, já adulta, tá? Então, todas essas aqui, elas já estão em idade de florescer. Essa daqui é uma das poucas que já estão com botões formados, né? Tá vendo? E as plantas estão muito saudáveis, tá? Eu vou colocando elas aqui pro lado, pra mostrar as outras pra vocês. Pessoal, a rosa do deserto, o cultivo dela é muito semelhante ao cultivo de uma suculenta, tá? Com a diferenciação do tipo da floração, tá? As suculentas, no geral, elas florescem, tá? A grande maioria, se não todas. Porém, a floração delas não é tão exuberante, normalmente, como a floração das rosas do deserto, tá? Ó, o substrato utilizado é um substrato bem sequinho, bem drenado. Muito semelhante aí ao substrato de orquídeas, tá vendo? Então, se porventura você tiver uma rosa do deserto aí e precisar replantar, já sabe, tá vendo? A casca de pinos, praticamente não tem musgo, tá? Um substrato bem seco. E é uma planta super tranquila de cuidar, tá? Qualquer pessoa aí que porventura não tenha experiência, pode cuidar dessas plantas, tá? Olha essa aqui, por exemplo, ela tá baixa, mas tá bem encorpada. Todas as plantas estão bem saudáveis, tá? E esse aqui é o nosso primeiro lote de rosas do deserto no site, tá? Só lembrando, pessoal, que todas são da mesma cor nesse primeiro lote. Dependendo como for, se tiver aceitação, nós iremos sim atrás de variedades, assim como aconteceu com as suculentas, né? Nós colocamos um lote inicial como experiência. E aí, na medida que teve uma boa aceitação, nós fomos colocando variedades novas, tá? Hoje nós temos aí cerca de 22 variedades de suculentas no site, tá? Olha só, as plantas muito bacana. Bem fácil de cuidar. Ela não exige muita água, até por conta dela ter esses bulbos, né? Esse tronquinho aí, bem encorpado, ela junta bastante nutriente, tá? E a gente recomenda fazer uma adubação semanal com adubos próprios, tá? É difícil você encontrar um adubo escrito especificamente para rosa do deserto, tá? Então, diante disso, a gente indica aí uma adubação... Olha essa aqui como tá bonita, ó. Isso aqui é muito legal também para fazer bonsai. Muito bacana mesmo. Falando sobre adubação, a gente indica uma adubação, por exemplo, com adubo Peters, tá? Adubo Peters é excelente para rosa do deserto. Você pode usar aí o adubo de manutenção e o de floração, tá? Intercalado, uma semana a uma, uma semana a outra. Com isso, você vai conseguir ter um excelente resultado, tá? Ou, se preferir, você pode usar o adubo da Forte, tá? Combinado, você pode usar o Forte Cactus numa semana e na semana seguinte você pode usar o Forte Flores, tá? Fazendo dessa forma, é muito bacana, o resultado é muito bom. Ela tem um crescimento legal, um florescimento muito bom também, tá? Pessoal, uma característica interessante da rosa do deserto é a seguinte. Você pode obter mudas dela através de sementes, tá? Ou mesmo cortando os galhos e colocando na terra. Qual é a diferença? Quando você faz o galho de semente, você consegue um resultado da planta estar mais gordinha. Ela encorpa melhor, como é o caso dessas aqui. Elas são baixinhas, porém encorpadas. Quando você faz a muda por estaca, um galinho dela, pra fazer uma outra muda, ela fica muito mais alongada. Ela não desenvolve esse tronco robusto como essas que eu estou mostrando aqui pra vocês no vídeo, tá? Então, se porventura você tiver a rosa do deserto aí em casa e ela cair, acontecer alguma coisa e um galho se quebrar, você pode colocá-lo na terra. Muito provavelmente ela vai dar origem a uma nova muda, uma característica aí como as suculentas, tá? Porém, fazendo dessa forma, ela não vai desenvolver um bulbo encorpado, um tronco encorpado, como essas que eu estou mostrando aqui pra vocês no vídeo, tá ok? Mas, de qualquer forma, é uma maneira aí de você aproveitar e conseguir uma nova planta daquele pedaço que se quebrou. Então é isso, pessoal. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar pra vocês o link pra comprar as rosas do deserto, tá ok? E lembrando que no site também nós temos os adubos, todos esses que eu citei. Nós temos o Peters, pra floração, pra manutenção. Nós temos também o Osmocote, que é de liberação lenta. O Forte Cactus e o Forte Flores, tá ok? Muito obrigado aí por assistir o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Aproveitem as promoções de Black Friday. Tem muito item com preço excelente lá no site. E se tiver qualquer dúvida, pode utilizar aqui os comentários no YouTube pra entrar em contato conosco. Ou então o chat. Lá no site tem um chat, tá? Pode entrar em contato conosco por lá também. Tá ok, pessoal? Muito obrigado e até logo.